Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa agronegócio e eu desejo a você muita saúde e muita paz hoje. E no nosso programa de hoje nós vamos falar dos pesados investimentos que a China vem fazendo aqui no Brasil em diversos setores da nossa economia. Vamos falar também do preço do bezerro de reposição, para aquele bezerro de corte, produção de carne. Eu vou conversar com Reinaldo Bonecaheri, diretor de biológicos LATAM da Índigo Agricultura e vamos falar da aplicação de organismos endofíticos, agentes biocontroladores e biofertilizantes para tornar as práticas agrícolas mais rentáveis. Você vai ver como está o mercado do trigo aqui no Brasil. E eu vou conversar com Vinícius Junqueira, gestor de marketing da Marajoara Laticínios e nós vamos falar de uma novidade muito interessante. Nós vamos falar da Marajoara, que lançou um aplicativo para fornecedores de leite. O programa agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos pesados investimentos que a China vem fazendo aqui no Brasil em diversos setores da nossa economia. No ano passado, 2022, empresas chinesas iniciaram 32 projetos no Brasil, um aumento de 14% em relação ao ano de 2021. No entanto, os investimentos chineses aqui no Brasil diminuíram drasticamente em torno de 78%, totalizando 1 bilhão e 300 milhões de dólares, o menor valor desde 2009, conforme apontado pela pesquisa Investimentos Chineses no Brasil 2022, Tecnologia e Transição Energética do Conselho Empresarial Brasil-China, com respaldo do Bradesco Corporação. Globalmente, o Brasil caiu para a nona posição entre os destinos de investimentos chineses em 2022, uma queda de oito posições comparado ao ano anterior, quando ocupava o topo da lista na América Latina. O Brasil se posicionou em segundo lugar, ficando atrás da Argentina, que recebeu 1 bilhão e 340 milhões de dólares em investimentos chineses. O estudo do Conselho Empresarial Brasil-China também identificou a entrada de oito novas empresas chinesas aqui no Brasil no último ano, das quais 22 investidores, indicando um interesse crescente, apesar da falta de atividades produtivas anteriores no país. O estudo revela um renovado interesse na área da biotecnologia de informação, com oito projetos confirmados, abrangendo quase 25% do total e investimentos consideráveis no setor de eletricidade, totalizando 588 milhões de dólares. E agora vamos falar do preço do bezerro de reposição, aquele bezerro que vai virar boi para produzir carne. A cotação do bezerro de corte lá no Mato Grosso, um bezerro aí mais ou menos de sete arrobas, vem cedendo nos últimos meses. E no último dia 25 de agosto, ele atingiu R$ 1.831,00 por cabeça, uma queda de quase 20% em relação a janeiro deste ano. Pelo menos é o que aponta o Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, o IMEA, em relatório semanal. Esse nível de preço, esse nível de preço, ele havia sido verificado somente em agosto de 2020, quando a média mensal nominal foi de R$ 1.883,00 por animal. Segundo o IMEA, o motivo dessa forte desvalorização é a grande oferta de animal de reposição. Com grande oferta, as cotações do bezerro de ano retornam para os patamares do ano 2020. Pelo menos é o que confirma o IMEA. Esse recuo de quase 20% no preço do animal, somente neste ano, é a maior desvalorização já registrada para o período de janeiro-agosto. Pelo menos é o que aponta o estudo do IMEA. A queda nos preços do bezerro faz, segundo o IMEA, com que os pecuaristas intensifiquem o abate de matrizes para gerar caixa. Já que a retração dos preços do gado de reposição reduz a margem do criador. E agora eu vou conversar com Reinaldo Bono Carreri. O Reinaldo, ele é diretor de biológicos da Latam Índigo Agricultura. E nós vamos falar de um tema importantíssimo e muito atual, que é a aplicação de organismos endofíticos agentes biocontroladores e biofertilizantes para tornar as práticas agrícolas mais sustentáveis. Reinaldo Bono Carreri, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante. Está tudo bem? Tudo, Joia. Muito bom dia. Obrigado, Antônio, pela oportunidade. Um prazer falar com você e toda a sua audiência. Reinaldo, assim, bem rapidinho, me fala sobre a Latam Índigo Agricultura. O que é? A Índigo Agricultura é uma empresa fundada nos Estados Unidos no ano de 2013, uma startup americana que começou suas atividades lá. E ela veio para o Brasil no ano de 2018. Ela estabeleceu sua unidade no Brasil. E a partir de então, a gente vem desenvolvendo produtos biológicos à base desses micro-organismos endofíticos endofíticos para uso na agricultura. Bom, nós temos comentado aqui, falado muito sobre os produtos biológicos. Parece que é uma, como eu sempre digo, é um caminho sem volta, né? Cada vez, cada safra que passa, vem crescendo e o produtor, vamos dizer assim, de maneira geral, vem tomando gosto pelos biológicos porque estão dando resultado positivo, né? Com certeza. É isso que você falou. O agricultor, ele começou a adotar o uso de biológicos e com essa adoção, ele viu a performance desses produtos e cada vez vem usando mais isso em suas lavouras. Agora, o efeito que esses produtos biológicos estão causando no solo, vamos dizer assim, é uma renovação no solo, né? E isso vem dando... Isso, o produto... Pode falar. O produto biológico realmente tem esse intuito. Ele é um... Os biológicos nada mais são que micro-organismos já existentes no ecossistema, então, já presentes no solo, presentes nas plantas. O que as empresas e esse setor desenvolvem são os micro-organismos mais eficientes para os efeitos que se buscam neles, seja no controle de pragas, doença, ou estresse hídrico e ambiental, é potencializar esse efeito dos micro-organismos já existentes através de produtos à base desses micro-organismos. É, eu costumo também dizer o seguinte, que esses produtos biológicos, esses biofertilizantes, nada mais são do que a emulsão de escote que as nossas mães davam para a gente, ou então o biotônico fontoura para fortalecer o solo e vem dando resultado, como eu sempre digo, fantástico. E eu acho que o crescimento é... Não tem acho que nem como falar nada, é um crescimento espontâneo que vem, um crescimento exponencial o uso desses produtos, né? Com certeza. Hoje, esse mercado de produtos biológicos cresce num ritmo bastante mais acelerado que os defensivos tradicionais. Hoje, esse mercado, a estimativa é que ele cresça de 30% a 40% ao ano na adoção dos biológicos. É, e uma grande vantagem também é que a gente pode usar o biológico junto com o produto convencional, né? Isso. Acho que a grande parte do porquê dessa tecnologia se desenvolveu e teve maior adoção é porque realmente as empresas de produtos biológicos buscaram integrar eles ao sistema. O biológico não é a solução para tudo, mas integrando junto com os fertilizantes tradicionais, os defensivos químicos utilizados hoje. Esses produtos biológicos, tendo a compatibilidade com esses produtos, alavancam muito mais o uso deles por parte dos agricultores. Reinaldo, como é que é o portfólio da Índigo? A Índigo tem um portfólio bastante robusto, principalmente nas culturas de grão, onde a gente foca dois principais tipos de produto. Os bioestimulantes e biofertilizantes. Então, são aqueles produtos muito mais voltados à proteção de estresse da planta e depois toda a parte dos biocontroladores. Então, micro-organismos específicos para controle de diferentes doenças, diferentes insetos e diferentes nematóides. Quando eu falo em estresse, eu posso me referir, por exemplo, a um estresse hídrico? Com certeza. Estresse hídrico é um dos pilares de desenvolvimento de produto biológico. Como você desenvolve um produto para estresse, por exemplo, hídrico? Produtos que estimulem o crescimento da planta, principalmente produtos que estimulam o crescimento radicular da planta. Então, a planta com o maior sistema radicular, o sistema radicular mais robusto, mais rústico, ela consegue absorver água em condições de estresse hídrico melhor que plantas que não têm esse sistema radicular bem desenvolvido. Então, esse é um dos exemplos do uso de biológicos, estimuladores de crescimento de raízes, para que eles tenham um efeito positivo baixo condições de estresse hídrico, por exemplo. É, e nós estamos aí, pelo menos é o que vem preconizando agora este ano, nós vamos ter alguns problemas, né, relativo às condições climáticas, né, e isso daí seria ideal para que o produtor já começasse a pensar nesse sistema mais robusto de enraizamento, né? É, e esse é um ponto, por exemplo, esses produtos usados via tratamento de semente são produtos como que têm um efeito preventivo. Então, o agricultor já aplica o biológico na semente para ele começar a se desenvolver no sistema radicular, e com isso, quando ela enfrenta esse estresse, o micro-organismo já está desenvolvido e associado com a raiz da planta, promovendo esse crescimento inicial. E aí eu gostaria de citar um pouquinho o que a gente fala dos endofíticos, o porquê dos micro-organismos endofíticos nesse tipo de sistema. O micro-organismo endofítico nada mais é que um micro-organismo extraído de dentro da planta. Então, o nosso processo de pesquisa, os nossos cientistas buscam micro-organismos que já estão presentes dentro das plantas, que oferecem essa condição de resistência a um determinado estresse. E por que o que está dentro da planta? Porque o que está dentro da planta já está associado com a planta. Então, se ele está presente dentro da planta, é porque a planta permitiu a sua entrada. E se permitiu a sua entrada, é porque ele é benéfico. Ou se não, seria um patógeno. Mas, nesse caso, os micro-organismos não são patógenos. Eles são micro-organismos benéficos e, por isso, estão associados nas plantas. Entendi. Reinaldo, se algum produtor quiser entrar em contato com a Índigo, o que ele tem que fazer? Tem um site? Tem algum endereço? O que ele faz? Tem. A gente está presente em todas as mídias sociais, inclusive a gente tem o nosso site. Então, o agricultor, o produtor, o parceiro, quiser entrar em contato com a gente, é só buscar nas redes sociais, seja no Instagram, Facebook. Índigo AG, ele já encontra o nosso site ou encontra as nossas plataformas digitais. E o nosso site é indigoag.com.br. Está certo. Bom, eu conversei com Reinaldo Bonecaheri, ele é diretor biológico Zlatan da Índigo Agricultura, que tem aí um portfólio excelente na área de produtos biológicos para melhorar, vamos dizer, produção, produtividade, inclusive o estresse da planta. Reinaldo Bonecaheri, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço e eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, porque eu sei que vocês têm muita coisa boa. Está certo? Está certo. Muito obrigado, Antônio. A gente está sempre à disposição. Prazer falar com você e todo o seu público. Ok. Muito obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado do trigo aqui no Brasil e eu vou conversar com Vinícius Junqueira, gestor de marketing da Marajoara Laticínios. E nós vamos falar de um aplicativo que a Marajoara lançou para beneficiar não só o produtor de leite, mas como a indústria e também o consumidor final na qualidade do seu produto. Nós voltamos já. É um minutinho só. Hoje, após de noite, Operação Mesquita. Canal TV Agro. Apoio, Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara e Tumbiari, Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europossos Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro. O canal do agronegócio. Quer concorrer a mais de 1 milhão e meio de reais em Vales Poupança? Com o Sicobi Cap+, você pode. A cada integralização de 100 reais, você fortalece a sua cooperativa e recebe o número da sorte para concorrer a 240 sorteios de Vales Poupança. Toda semana, novas oportunidades de ganhar. Quanto mais números da sorte, maior a sua chance. Participe! Mais informações em sicobicapmais.com.br Sicobi Cap+, mais prêmios, mais vantagens, mais cooperativismo. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto. Nem de longe. Nessas horas, é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Que é o Dream 20 anos. Com você, para proteger. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês, produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por dois anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal. Fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. Se meter com o cartel mexicano não parece uma boa ideia. Você começou a guerra e a divina que vai morrer primeiro. Ainda mais se passando por outra pessoa. A prova de balas 2. No Cine Espetacular. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. Carpaltratores.com.br Keldrin. 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado do trigo aqui no Brasil. De acordo com o boletim semanal que foi divulgado agora pela Conab, a situação das lavouras de trigo no Brasil está apresentando particularidades conforme a região do país. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, as lavouras de trigo mostram-se em condições favoráveis com a maior parte dos cultivos em etapas de desenvolvimento vegetativo e floração. Esta é uma fase crucial para determinar a produtividade da safra e os resultados iniciais não são, ou melhor, são promissores. Enquanto isso, lá no Paraná, a maturação predomina nas lavouras de trigo. No entanto, foram observadas falhas de germinação em algumas áreas e as altas temperaturas recentemente registradas têm influenciado o desenvolvimento das plantas. Em Santa Catarina, parte das lavouras já entrou na fase de florescimento, ainda que as condições sejam classificadas como favoráveis. E existem relatos de incidência de algumas doenças com destaque para o oídio e manchas foliares. No estado de São Paulo, apresenta lavouras predominantemente em estágio de crescimento, de enchimento de grãos e algumas regiões já iniciaram a colheita. Esta etapa é fundamental para a definição da produtividade da cultura. Minas Gerais está com a colheita a todo vapor, tanto nas lavouras de sequeiro quanto nas irrigadas. Ela é relevante notar que o trigo colhido apresenta qualidade notável, com elevado pH, refletindo também em boa produtividade. Mato Grosso do Sul, a umidade do solo tem sido uma aliada para as lavouras em estágio de enchimento de grãos. Contudo, algumas regiões sofreram impactos com a brusone, o que pode interferir no resultado final da safra. E Goiás, o cenário é de início de colheita nas lavouras irrigadas. As recentes chuvas não demonstraram impactos negativos na qualidade dos grãos colhidos. Finalmente, na Bahia, a fase inicial de colheita revela trigo de boa qualidade e com resultados produtivos satisfatórios. De acordo com dados atualizados, é evidente que a colheita do trigo no Brasil está avançando a passos firmes, com destaque para a dinâmica observada em alguns estados-chave. E agora eu vou conversar com Vinícius Junqueira. O Vinícius é o gestor de marketing da Marajoara Laticínios, né? Marajoara Laticínios, e vamos falar da Marajoara, que lançou um aplicativo, o Milk Mais. É um aplicativo que veio para ajudar a vida do produtor, o laticínio e o produto final produzido lá na Marajoara. Vinícius, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Muito bom dia, Antônio, e eu que agradeço pelo convite. Bom dia a todo o público também. Bom, Vinícius, quando a gente fala em novidade, principalmente para qualquer tipo de setor, isso é muito importante, porque vem somar tanto do lado de quem produz, tanto do lado de quem beneficia esse produto e o consumidor lá na frente. E a Marajoara, Laticínios Marajoara, uma empresa já há muitos anos aqui no mercado do estado de Goiás, está aí, é uma das, talvez, uma das três maiores, três, quatro maiores aqui do estado de Goiás, e ela lançou um aplicativo para o produtor. O que esse aplicativo faz? Ele conta, ele faz uma radiografia do produto que o produtor está produzindo. É mais ou menos isso, Vinícius? Exatamente, Antônio. O aplicativo, ele consiste, basicamente, onde ele passa algumas informações da qualidade do produto coletado no campo, na propriedade rural, daquele determinado produtor. E, logicamente, também a gente informa alguns dados, como o total de litros que foi coletado dentro do dia, o acumulado do mês e uma média diária também, mantendo o produtor rural informado do que é que ele está conseguindo fornecer em quantidade para a indústria. Olha, a coisa funciona assim. O caminhão do leite, isso é para todo o laticínio, sai lá do laticínio, vai passando de fazenda e fazenda, coletando o leite do produtor que fica no tanquinho. Então, chegou lá no produtor Antônio, o motorista do caminhão já tem um vidrinho, ele pega, coleta esse vidrinho, enche de leite e depois coleta o leite do produtor. Aí ele vai no outro produtor lá no Zé, faz a mesma coisa, pega um outro vidrinho, enche de leite e assim sucessivamente até chegar no laticínio. Chegou no laticínio, ele pega esse leite que ele coletou, esses vidrinhos, e entrega no laboratório. E é ali que começa todo o processo, ali é analisado todo o leite individualmente de produtores. Exatamente Antônio, cada produtor, ele é feito uma análise de qualidade para cada produtor, depois da coleta. Então, são amostras individuais que não se misturam, ela é transportada essas amostras de forma refrigerada, para manter também a qualidade até para análise. E, logicamente, o produto não se perder durante o caminho, porque do primeiro às vezes até o vigésimo ou trigésimo, dependendo da rota, do tamanho da rota. Então, você tem que manter aquela coleta, aquela amostra refrigerada até o final da rota, e até o momento que chega e descarrega essa amostra no laboratório da empresa. E, após a chegada do caminhão, essas amostras são encaminhadas para o nosso laboratório, onde é realizada todas as análises de qualidade. Proteína, teor de gordura, lactose e outras análises microbiológicas também, que é muito importante para manter um produto de qualidade. Bom, e aí, feito essas análises, imediatamente, isso vai para esse aplicativo. E cada produtor recebe, todo santo dia, a radiografia do seu produto, né? Exatamente. Após as análises serem realizadas, da amostra determinada, de forma individual, a equipe de laboratório fomenta o nosso sistema interno, com os dados finais das análises, né? E onde já vai, é lançado direto para o aplicativo, onde o produtor, somente o produtor da Marajoara, que tem acesso, ele vai poder acessar o aplicativo e lá ele vai ter a análise daquela coleta, daquele determinado dia. É, então ele vai ter a qualidade do produto dele, CCS, gordura, a quantidade, enfim. O próprio produtor, quando lá, duas, três, quatro horas depois que o caminhão passou coletando o leite dele, ele já pode entrar no celular e ali já vai ter o histórico daquele dia, da qualidade daquele leite. Isso é fundamental, não só para o laticínio, como para o produtor também começar a ter um controle. Porque ele fala, olha, caramba, hoje meu leite ficou mais gorduroso. Hoje eu tive um problema aqui de CCS, assim, 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 que vai fazer com que a coisa não fique melhor. Deixa eu ver o que está acontecendo no meu rebanho. Quer dizer, é um balizamento que o produtor tem, não só de qualidade, mas de quantidade do leite, né? Exatamente, Antônio. A empresa consistiu em desenvolver o aplicativo, lógico, para atender um serviço de uma forma positiva para ambos os lados. Claro. Tanto para a equipe de campo, da supervisão de campo, departamento da política leiteira da empresa, e também para o produtor. Porque, por exemplo, para o produtor, além de ele ter todas aquelas análises de área, de qualidade, que é importante, evita, assim, otimiza o tempo da equipe do departamento da política leiteira, que é a supervisão de campo. Evita impressão de papel também, você olha para o lado do meio ambiente, logicamente, que, por exemplo, às vezes deu algum tipo de problema em alguma determinada coleta, correto? Em vez de você pegar e fazer um deslocamento até... A fazenda? A fazenda, a propriedade rural do produtor, imprimir papéis para informar e destacar... Você tem tudo online. Você já tem tudo online, otimizando o tempo da nossa equipe, que você já pode destinar ela para realizar outros tipos de serviço, ou até mesmo atendimento, né? E, logicamente, para o produtor é uma vantagem total. Agora, o que eu acho mais interessante nesse processo todo é a facilidade com que o produtor recebe a informação do produto dele, que saiu e chegou até no laticínio. Quer dizer, ele pode fazer correções no seu rebanho, às vezes no mesmo dia. Exatamente. Por exemplo, às vezes deu algum problema de qualidade e lá vai ser fomentado na conta dele do aplicativo, ele vai ficar sabendo já simultaneamente. O supervisor responsável pelaquela região vai fazer o contato com ele e informado de um possível erro, de um possível algo que não está dentro dos padrões estabelecidos e a gente vai tentar corrigir juntamente com o produtor aquele erro, aquela qualidade que já não está dentro do padrão. Então, algo que pode ser resolvido de uma forma mais rápida. É, e é bom lembrar também que esse aplicativo, ele é único. Cada produtor tem a sua senha e tem o seu acesso. Por exemplo, eu não fico sabendo a qualidade do leite do Zé, do meu vizinho. Eu só sei do meu. E, assim como o Zé também, só sabe do dele. Então, é individual. E se você, que é da Marajoara, entrega leite para a Marajoara e ainda não tem o aplicativo, entra em contato com o pessoal da Marajoara para saber como é que você faz, mas é muito simples. É o Milk+, aquele sinalzinho de mais, a cruzinha. Milk+, quer dizer, você basta acessar no seu computador ou no seu celular que você vai ter acesso, faz a sua senha e a partir daquele momento você já começa a ter os resultados do seu produto. É isso, né? Exatamente, basicamente nisso. Disponível nas plataformas tanto de iOS quanto para Android. Basta ser, logicamente, fornecedor de leite da Marajoara, ele vai ter esse serviço prestado. Gratuitamente. Gratuitamente, sem custo algum. Basta ele fazer o seu próprio login e ele vai ter os dados disponíveis da sua coleta todos os dias lá na plataforma. É, está aí a inteligência artificial ajudando o produtor, a empresa e automaticamente o consumidor. Vinícius Junqueira, gestor de marketing da Marajoara Laticínios, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui e espero que você volte mais vezes aqui, está bom? Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Nós sabemos o que somos, mas não o que poderemos ser. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto continua. E aí